Música 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 Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui fala galera O Sangue me trazendo mais vídeos pra vocês E bom pessoal, hoje estamos aqui galera Com o meu react galera do filme do Super Mario Eu sei pessoal, isso tá Bem atrasado mesmo, tá sendo bem atrasado Mas o que importa é que eu tô Postando esse vídeo pra vocês, quando vocês podem ver Eu tô aqui de cano, se caso alguém não tiver Me visto antes né, que eu já postei Um vídeo no começo do meu canal, mostrando Meu rosto, mas caso você não tiver vendo Essa é a primeira vez, então pessoal eu já vou Deixando seu like, se inscreve no canal e eu tiro no sininho Beleza? Então vamos lá Reagir esse trailer, enquanto vai passando O trailer eu já vou comentando o que eu quero falar com vocês Música Olha o Mario entrando numa arena né Olha o Donkey Kong Muito legal mano Mário amassado Pelo Donkey Kong Galera, uma curiosidade galera O dublador do Luigi galera Pra quem não percebeu É o dublador do Sangue dos filmes Mas tem um probleminha Um humano com um bigode Que nem o seu Aí ó Ah Pete, muito top Bom galera, que ela não vai ser raptada Nos primeiros 5 segundos de filme né Bom galera, eu achei meio legal isso né Que é a primeira vez que o Mario tá nos Reinos dos Cogumelos E a Pete que tem ensinando ele Beixão Tô no Kimaru e a Flyer Fowler Pete Iostes né, incrível demais Os Iostes Essa aí é a hora que o Mario e o Luigi vão lá pro Reinos dos Cogumelos né Na verdade só o Mario né Que o Luigi vai por causa das bolsas E os karts Nó Muito legal mano É isso Uma pista do Mario Kart 8 né Muito clássica E é isso Super Mario Bros. filme né Esse filme galera Vai lançar 30 de março aqui No Brasil né Eu vou assistir no cinema galera Se você for assistir também Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram já Dele seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza Então é isso pessoal Falou